Olá pessoal, hoje eu tô pra mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mamãe. Oi pessoal! Eu tô também com o papai. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Big Boy, eu papai Big Boy e a mamãe Big Boy. Agora vamos ver o que que eu vou ser, hein? Você é o Mãe ou o papai? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu acho que o papai não é inocente. Por que que eu não sou inocente? Papai, fala sério, você é inocente. Nossa, esse mapa aqui eu não conheço. Nossa! Como não conhece? Ué? Eu não. Hã? Nossa, você não conhece o mapa? Eu acho que não. Não tô lembrando dele não. É o papai, é o papai. É claro que é o papai. Ah, papai! Ué, você passou bem na minha frente. É o papai, é o papai. Mamãe, é o papai. Olha aqui, mamãe, olha. Olha, olha aqui, ó. Putz, é o papai ali? É. Não, mamãe, não é não. Olha aqui, ó, é ele. Tá bom, filho. Matei alguém. Eu tô pesquisando você, papai. Tá. Você é o mapa grande? Caramba, errei a subida. É. Olha. Matei. Pega a arma, amor. Eu quero pegar essas moedinhas aqui. Ah, já vi o papai. Ufa, matei. Mapa. É, mamãe, ele? É. Não. É você, sim. Pega a arma, amor. Ah, onde? Lá do outro lado, de onde você tá, hein? Quem? O menino não pegou. Ah, onde tá a arma? A menina pegou. Onde tá, filho? Ué, a menina pegou. Olha que tem um monte de moedida. Olha, parece que eu vi um... Ah, ela me matou. Tome, papai. Olha que eu... Olha, mamãe, olha que é o papai. Morri. Ah, ela tava com a faca de... Ela tava com a faca de coração. Vai, vamos. Eu consegui matar a mamãe, o Lucas, e que eu me matei o xerife. Não, você não me matou, não. Claro que não. Não? Claro que não. Isso aqui tinha te matado. Vai, cadê as moedinhas? Mas eu acho que você... Vai, vamos procurar moeda, hein? Eu preciso juntar moeda pra trocar de faca. Ó, o xerife é um de asa. Ó, o Lucas, o Lucas está estreando a faca de fogo dele, né, Lucas? Hã? Você gostou dessa faca de fogo? Sim. Ó a menina que me matou aqui, com a faca de coraçãozinho. A minha faca é de fantasminha. É. Mas meus fantasminhas mataram um pouco. Quando eu mato meus... Eles ficam como, os personagens? Ficam branco? Aham. Nossa, tá uma confusão, hein? É. Eu quero pegar moedas. Ah, menino. Ué, tem sim? Não, tem uma ou outra. É que tem muita gente. Opa. Eu vi alguém dando um barulho de faca. Eu sei onde que tem um monte de moedas. Ui, já peguei. Uuuh! Quem é? Será que essa menina de amarelo aqui é a faca? É. Acho que não é, não. Ela não matou você? Ui. É sim, papai. Quem? De amarelo? Não, acho que não é, não. É sim, papai. Eu vou fugir. É porque ela passou por você e não deu no matou. É porque ela quer algumas pessoas paradas. Ai, caramba. Acho que o xerife é esse aqui. Olha a faca, ela é do cabelo roxo. Ah, do roxo? É. Eu pensava que era uma que tava me seguindo aqui. É do cabelo roxo, ela tá vindo pra cá. Ó, se eu morrer, eu já peguei bastante moedas. Ainda bem que ela foi pro outro lado. Eu peguei só 11 moedas. Ai, meu, tomara que ela não me veja. Eu nem sei onde vem. Ixi, ela tá atrás do cara ainda. Ela tá atrás do cara de preto ainda. Sabe o cara de preto é o xerife? Que ela não larga do pé dele. Acho que eu vou ficar escondida. E acho que ela matou ele agora. Vou ficar escondida. Não, eu quero pegar moedas. Opa, eu vi o Luquinha saindo da sala. É porque, papai, eu tava vendo a mulher. Ah, é? Quem quer cabelo roxo? É. Ixi, quase que ela me pegou. Ela tá indo atrás de mim agora. Ela matou mais um. Não, não matou eu não. Corre, mamãe. Porque ela tá vindo aqui? Tá. Tá. Tá vindo atrás de mim. Não quero não morrer. Por que agora? Eu só quero pegar moedas. Ufa, ainda bem que ela foi atrás do outro. Puta, ela tá vindo atrás de mim de novo. Tá perto de você, filha? Não. Ela tá vindo atrás de mim. Putz, é que não tem... Ufa, ela foi atrás de outro agora. Tá ficando um sorrinho atrás de mim. Ela tá por cima... Opa. Tá atrás de você agora, não tá não, filho? Ui. Acabou. Acabou o tempo. Ela não matou todo mundo. Tome, menina. Menina, menina. Quem é o louquinho? O Lucas comprou a mais cara de todas, a de 4 mil. É, é que eu não sabia que pegava moeda e ganhava alguma coisa. É, eu também descobri agora também, em pouco tempo. Eu faço o quê, papai? Eu não sou nada. Eu sou um inocente. Eu também. Nossa. Ixi. E é um carinha de preto. É um carinha de preto e de mochila. Ele matou o xerife. O seu Lucas tá pegando a arma. Tá tentando pegar a arma. Não conseguiu. Não, papai. É porque eu fui dar o alé nele. Eu vi. Ele tá indo aí. Caramba. Puta, ele passou ainda bem. Sai do banheiro. Eu vou tentar dar a volta. Onde é que eu chego do outro lado, não é? Ah, não, papai. O quê? Ih, eu acho que eu morri. Ah. Morri. Me matou também. Ah, você tem que me falar que ele tá vindo por outro por baixo, né? Ué, papai. Você fala, não, papai? Eu vou saber o que é o não, papai. E a menina pegou a arma. Olha lá, tá subindo. Quem ficou? O Lucas? O Lucas morreu também. Você morreu também, amor? Sim. Agora, hein? Putz, ela matou. Matou. O homem. Ela matou ele? Matou. A faca rosa. Matou duas vezes. Matou, me matou. E matou o cara, hein? Ih, só tem nove pessoas agora. O pessoal foi embora. Inocente. Marder! É o Lucas só morto. Para! Para! Eu não sou o Marder nada. Eu não sou o Marder. Eu achava que eu ia trolar. Olha lá o seu Plank. Caramba. Não é o Marder, filho? Para! O quê? Eu não tô olhando. Tô vendo a mamãe. Passando lá no fundo. Eu não senti. O Lucas é o Marder. Então, que estão te matando, filho? É que nada. Ele que tá matando. É, mas tem um atirando nele também. Conseguiu matar o cara? Ih, matou um monte. Eu só escutei os barulhos. Foi matar a mamãe, hein? Passando a faca. Olha lá, é ele. O povo tá tudo preto. É. Sai, Lucas! Deixa eu pegar a moeda. Mas ele não tá. É só eu, amor. Ah, o Lucas tá do outro lado. Deixa eu pegar umas moedinhas, pelo menos. Ainda bem que ele não tá. Conseguiu matar o xerife, filho? Quem pegou a arma? Eu consegui matar. E onde que tá a arma? Acho que tá por aí. Alguém pegou a arma. Que eu vi parece que alguém gatilhando. Pegar umas moedinhas. Alguém achou mais pessoa? Aqui fora não tem ninguém. Papai ou papai? Se marcar só tem nos dois, eu acho. Ah? Se marca. Não, acho que não. Deixa eu ver. Apesar que você não pegou a arma, né, amor? Não. Então eu também não peguei. Então deve ter alguém. Ó, vou conseguir pegar as 40. Vou chegar pra dentro. 39. Ué, eu vi um fogo. Você vai me matar? Era ele. Pera aí, deixa eu pegar 40. Deixa eu pegar. 40 moedas. Eu vou procurar. Eu vou procurar a arma. Alguém pegou. Ó, tem uma menina aqui dentro, filho. Só vindo atrás de mim? Matou. Não é xerife? Não sei. É xerife, filho? Não. Olé! Quem deu o olé? Eu. Nele? Ó, tem um carinha ali em cima, filho. Hã? Viu o carinha ali em cima? É, ele não matou. Tinha um carinha passando aqui, ó. Vamos ver. Você travou? Cadê você? Cadê você? Caramba. Pode me matar, vai. Ué? Não consegue me matar? Espera. Vamos matar. Vamos procurar a mamãe. Vamos procurar a mamãe. Cadê a mamãe? Vamos lá. Para a gente matar a mamãe também, que aí você ganha. Deve estar faltando só nós dois, acho, filho. Senão vai acabar o tempo. Cadê a mamãe? Tá bom, então andei. Tô aqui fora. Vou deixar, hein? Vai, filho, mata eu. Deixa eu ver quantos faltam. Acabou o tempo. Uhul! E agora vamos ver se eu sou o Mugger de novo? Vamos ver. Inocente! E a mamãe é inocente? Sou inocente! Não! Não tenta te enganar, não. Papai pode morta a faca. Porque o papai não é inocente? Sou sim. Não é nada. Papai, eu acho que é o Mugger. Olha a cara dele. Sai, papai. Quero achar moedas. Achei as moedinhas. Opa! Acho que é o Lucas. O Lucas não para de vir atrás de mim. É você, filho? Não, tô pegando moeda. A mamãe. Vou matar a mamãe. Sai! Cadê o Mugger? Sou cara de pau. Cadê o Mugger? Agora não vi ninguém andando atrás de mim, correndo assim, andando. Prega essa moeda. Ih, achei o xerife. O xerife é o de verde. Hã? Ué? Tem um cara deitado no chão fingindo que tá morto, eu acho. Tem dois mortos aqui no chão. Um sentou em cima do outro. Eu tô pegando muitas moedas. Peguei, peguei, peguei. Eu tô com... Nossa, tem uma sala lotada de moedas aqui. Que da hora. Não, eu tentei entrar e não consegui. É pelo outro lado, eu tenho que dar a volta. Agora todo mundo pegou as moedas nessa sala aqui. O Luquinhas fez a rapa na sala. Vai pra lá, moleque. Deixa eu pegar as moedas. Opa, achei um corredor bom de moedas. Hã? Ah, mamãe, aí chegou... Não, babai, é minha. Eu não deixei. Ah, 40! Nossa, você tá com 40 já? Nossa, eu tô com 26 moedas só. Eu tô com 24. 29. Você tá com 24. 30. 31. 32. Acho que é o máximo 40 e dá pra pegar por jogada, né? É que a senhora também acha. Eu já vi quem é o Murder. Você viu quem é o Murder? Aham. Eu não vi, não. Não vi, não. 38. Vai, cadê moedas? 39, 40. 40 moedas. Conseguiu pegar mais? Full. Ah, tá cheio. Full. Só dá pra pegar 40, só. Full. Ah, eu também peguei. 40. É, isso aí. Uhul! Boa, pegamos 40 moedas. 40 por vez? Pra juntar 2.400? Só precisa de... Ah, ali em cima, não é? Todo mundo inocente. Sou inocente. Ah, ufa, que bom a gente... Ainda bem que eu não fiquei mais... Nossa, eu abri o cofre. O cofre. O cofre. O cofre. Eu abri. Você quer abrir o cofre? Nossa. Que caramba. Ixi, é de amarelo. Hã? É a menina de amarelo. Tem ouro? Tem ouro? Não, ela tem uma camisa amarela. Ah, não. Ah, não. Não, essa é de ouro, não. Ela tá ali pra baixo, ali. Quem? Ih, aqui tá fraco de moeda, hein? Também tem um monte de gente. Ah, não. Cadê? Moeditas. A menina sumiu. Achei outra. É aquela de amarelo ali, aqui, ó. A murder. Hã? É aquela de amarelo, aqui, a murder. Achei, achei. Achei. Eu tô com 11 moedas. 12, 13... Nossa, tô com 6 moedas. Sai fora, menina. Ela tá com medo. Não sei se tivesse me falado antes que ganhava um monte de coisa. Mas eu não sabia também. Eu pensava que era só... Eu vi a pessoa... Acabou. Como acabou? Acabou aqui. Ah, não. Ela me matou. É de amarelo, né? Ah, menina. É. Deixa eu ver onde ela tá. Eu falei, ela tá atrás de mim. Ela é meio ruimzinha, ainda bem. É, esse aqui, não é? E que eu achava que era de cabelo amarelo, não de blusa. Sei lá, achava que era outra coisa. Não existe cabelo amarelo. Claro que existe. Loiro. Ah, sua menina. Você pegou as moedas antes que eu. Olha, ela tá aqui, ó. E ela vai... Ixi. É fraquinha, né? Corre, papai. Ela tá ali na sala. Não vai aí, papai. Ela tá ali. Eu só peguei 27 moedas até agora. Eu peguei... Nossa, eu peguei 40. Olha lá, ela vai pegar. Vai pegar aqui. Pegou. Ixi. Nossa, eu cruzei com ela. Nossa, meu. Eu tinha mais uns dois passaram por ela. Ela só matou a mamãe porque a mamãe tem café com mim. Ih, matou. Matou quem? Matou. Matou o xerife. Acho. Mas ela já tá passando por todo mundo. Nossa. Vai matar. Putz. Cadê o xerife? Eu queria matar ela. Ela matou o xerife já? Nossa, ela passou por você de novo. Eita, me matou. E ela? Não, eu tinha pegado o 40. Acabou. Eu não achei o xerife pra pegar. Olha o luguinho. É aqui, olha. É o cabeça da eterna visão. Galera, deixa o like que é canal verde no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal, pessoal. Não esquece. Ativa o sininho. As notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.